Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira Apontamentos, português décimo primeiro ano Padre António Vieira era um jesuíta que desde cedo se preocupava com os problemas sociais, com a corrupção e com a injustiça. É considerado o maior orador português de todo o século XVII, pela sua enorme vitalidade e energia própria que capta a atenção dos ouvintes. Através das palavras, destaca-se pela coragem na luta contra a exploração dos povos oprimidos, pelo patriotismo na luta da independência nacional, pois ele combatia a organização social religiosa mais poderosa da época. O Tribunal do Santo Ofício Em que denunciava as práticas anticristãs, sem se preocupar com os perigos e sofrimento que estas atitudes lhe poderiam causar. António Vieira imita Santo António Inspirando-se numa lenda medieval em que numa das suas pregações o santo decide falar aos peixes, pois os homens não lhe prestam atenção. O padre António Vieira não é ouvido pelos colonos do Maranhão, que exploram os ameríndios e os cravos, à semelhança do santo que venera. Então irá também falar aos peixes. Aqui temos uma alegoria dos colonos. Assim poderá criticá-los, sem temer represálias. O sermão foi pregado na cidade brasileira de São Luís do Maranhão, no dia 13 de junho de 1654. Este é uma missão social, assim como é um instrumento de intervenção na vida política do país. Divulga igualmente a palavra de Cristo, a Bíblia e as histórias de santos como exemplos de conduta. Tem três funções. Informativa, pois ensina através das palavras do Evangelho e através da sabedoria popular. Emotiva, pois desperta emoções nos ouvintes através de frases exclamativas, interrogações retóricas, alegorias. E apelativa, pois faz com que os ouvintes reflitam sobre o que lhes é dito, persuadindo-o através da argumentação, confrontando os ouvintes com citações bíblicas. O que é uma alegoria? É uma representação de ideias, uma expressão não real de um pensamento ou sentimento, através do qual esse objeto ou imagem podem significar outro. No sermão, a alegoria está presente nos defeitos dos homens, que são representados alegoricamente pelos peixes. Estrutura do sermão. Este é dividido em quatro partes. O exórdio, que corresponde ao capítulo 1, onde é feita a apresentação do tema e a captação da atenção dos ouvintes. Narração, onde é explicado os fatos narrados. Confirmação, onde há a defesa da tese e a apresentação de argumentos. Corresponde ao capítulo 2, 3, 4 e 5. A peroração, aqui é feita a síntese de tudo o que foi dito e é feito o apelo à adesão dos ouvintes. Corresponde ao capítulo 6. Capítulo 1 Corresponde ao conceito predicável. Vós este salterrai, ou seja, vós sois o sal da terra. Aqui, o sal, os pregadores. A terra são os ouvintes. Existem muitos pregadores, mas a terra está corrompida. Ou porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. O Santo António decidiu pregar aos peixes, porque os homens não o ouviam. O Padre António Vieira vai seguir o seu exemplo. Capítulo 2 É feito o louvor aos peixes em geral. São bons ouvintes, obedientes, tranquilos e prudentes. Os peixes ouvem e não falam. Capítulo 3 É feito o louvor aos peixes em particular. Enumera cada um, sendo cada qual elogiado, referindo o motivo de tal simbolismo e elogio. Cada peixe representa, alegoricamente, as virtudes humanas. O primeiro peixe é o peixe de Tobias. Este tem o poder curativo. As palavras do Santo curam a cegueira das almas, tal como o seu fel cura a cegueira. Afasta demónios e o seu bom coração é comparado ao do Santo António. O fel era bom para salvar da cegueira e o coração para lançar fora aos demónios. O segundo peixe é a rémora. Esta simboliza a força e a determinação. É o símbolo da orientação humana, daqueles que seguiam pela racionalidade. A sua energia é comparada à língua de Santo António, que domou as paixões humanas. Peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder. O terceiro peixe é o torpedo. Este simboliza a energia. A descarga elétrica que produz faz tremer o braço do pescador. É comparado às palavras de Santo António que fazem tremer os seus ouvintes. Tremendo, confessaram seus furtos. O quarto peixe é o quatro olhos. Representa a vigilância. Dois olhos virados para o céu, dois olhos virados para baixo. O pregador conclui que este peixe ensina aos homens a olharem para o céu, para praticarem a virtude, e a não esquecer a um inferno sempre que olharem para a terra. Tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde Deus que estejam vivendo em cegueira tantos, milhares de gentes, há séculos. O capítulo 3 termina com um elogio a todos os peixes que alimentam os pobres e os peixes que alimentam os ricos. O pregador deseja que por esta atitude se reproduzam em abundância. Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirma a sua benção. Capítulo 4 É feito repreensões aos peixes em geral, que são ignorantes, vaidosos e cegos, que comem-se uns aos outros ainda com a agravante de serem sempre os grandes a alimentarem-se dos mais pequenos. Capítulo 5 É feito repreensões aos peixes, mas agora em particular. Repreensões que simbolizam os defeitos dos humanos. O primeiro peixe é o roncador. Este representa a arrogância. É a alegoria dos homens vaidosos e arrogantes que prometem e não cumprem a sua palavra. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Os segundos peixes a serem repreendidos são os pegadores. Estes representam dependência e o oportunismo. É a alegoria do parasitismo, dos vícios das grandes classes, da alta nobreza e da política, que gostam de receber favores. Porque não parte vice-rei ao governador para as conquistas, que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles para que cá lhes matem a fome de que lá não tinham remédio. Os terceiros peixes a serem repreendidos são os voadores. Estes simbolizam a presunção e a ambição. É a alegoria dos que estão insatisfeitos com a vida e são ambiciosos porque não se contentam em nadar no mar. Querem voar como os pássaros. Dizem-me, voadores, não vos fez Deus para peixes? Peixes, contentem-se cada um com o seu elemento. O quarto é o povo. Este representa a hipocrisia e a traição. É uma alegoria dos vícios considerados piores de todos. O povo aparenta ser aquilo que não é. Por exemplo, os monges enganavam os fiéis passando-se por homens piadosos quando na realidade eram homens imorais e interseiros que utilizavam a palavra de Deus apenas para seu proveito. Com aquele seu capelo na cabeça parece um monge. Com aqueles raios tendidos parece uma estrela. Com aquele que não ter osso nem espinha parece a mesma brandura, a mesma mansidão. Capítulo 6 O pregador retoma os argumentos utilizados fazendo um apelo aos ouvintes para que respeitem, venerem e louvem a Deus. Os peixes estão em vantagem em relação aos homens já que nem chegam a aproximar-se de Deus não o podendo ofender. Opostamente, os homens chegam a Deus cheios de pecados. Peixes, dai-me muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Padre António Vieira conseguia seduzir o auditório através da sua capacidade oratória expressando-se com convicção utilizando figuras de estilo ou de retórica encadeando raciocínios, imagens e vários argumentos. O recurso a referências bíblicas conferia seriedade e credibilidade à sua pregação. Espero ter-te ajudado na preparação para o teu teste ou na preparação para o Exame Nacional da obra do Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira.